No próximo domingo, dia 24 de janeiro, é dia do aposentado. E a gente sabe da importância dessa fase, de nessa fase, se manter ativo. E olha só que bacana, em Brasília, uma empresa reúne os funcionários já aposentados para malhar o cérebro. Aos 87 anos, seu Eupídio já está familiarizado com a tecnologia. Eu pertenço a uns três grupos do WhatsApp. Colocar o cérebro para exercitar ajuda a manter viva a memória, desenvolve a concentração, a criatividade e o raciocínio. E ainda previne o aparecimento de doenças como o Alzheimer. Além de ser uma terapia anti-estresse, que gasta energia e evita a perda de autoestima, muitas vezes causada pela aposentadoria. A gente tem que interagir também com jovens, com crianças, porque eles nos ajudam muito. Aposentar-se do trabalho, tudo bem, mas da vida não está nos planos de seu Luiz, que se mantém em plena atividade profissional, aos 81 anos. Eu trabalhei no Correio 40 anos e depois fundei a associação e estou nela 25 anos mais agora. As atividades lúdicas e a palestra integram a programação do dia do aposentado. Nós realizamos essa homenagem em todas as diretorias regionais do Brasil. 90% das queixas da falta de memória tem a ver com depressão, desencanto e falta de estímulo, explica essa especialista. Por isso, é fundamental para a saúde mental espantar a preguiça e se manter ativo. A ginástica cerebral faz com que você amplie seus horizontes, com que você tenha melhor relacionamento intra e interpessoal, com que você desenvolva mais a sua capacidade com outras pessoas. E isso é muito importante em qualquer combate de estresse. Quanto mais estímulo o cérebro recebe, mais ativo e ágil ele fica. A ginástica cerebral pode ser divertida e desafiadora ao mesmo tempo. Essa turma aqui, por exemplo, está usando o ábaco, um instrumento milenar utilizado para cálculos. Nunca na minha vida, primeira vez. O que a senhora está achando? Para mim está sendo dificílimo. Estou vendo agora aqui, vendo isso, que eu mantenho ele muito inativo. Se o cérebro não é estimulado, ele vai ficando mais lento mesmo. Eu acho que o segredo é não se acomodar. Não se acomodar, gostei. Só faltou ali a palavra cruzada, que também treina bastante. Joguinho de xadrez também.